O Atlético tem vários desfalques para o jogo de domingo fora de casa contra o Flamengo pela 20ª rodada do Brasileiro, a 1ª rodada do 2º turno. A partida será às 16h no Maracanã. O técnico Wagner Mancini perdeu 5 jogadores por suspensão. Alex, Vinícius, Guilherme Romão e Emiliano Rodrigues foram expulsos contra o Bahia. Alejo Cruz e Max receberam o 3º cartão amarelo. Bruno Tubarão e Jorginho seguem em recuperação física. Em contrapartida, o volante Raul Dinei e o atacante Ian Hurtado cumpriram suspensão na última rodada e poderão enfrentar a equipe do Flamengo. A tendência é que Pedro Henrique seja titular na vaga e o colombiano Rodalhega entre na lateral esquerda. No ataque, o Ian Hurtado entra no lugar de Emiliano Rodrigues. Fica a dúvida no meio-campo entre Raul Dinei e Shailon. Essa é a dúvida do técnico Wagner Mancini para mandar o Atlético Goianiense para campo. Já o atacante Joel Campbell já treina com o elenco e aguarda a regularização para poder ser relacionado. E se ele for registrado nesta sexta-feira, poderá enfrentar a equipe do Flamengo. Goiás! Esmeraldino tropeça em casa contra o CRB e fica fora do G4 da Série B. Time volta a campo por outra competição na próxima terça-feira. O empate contra o CRB na última quinta-feira foi um duro baque para o Goiás, antes de um importante jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Tricolor Paulista na próxima terça-feira fora de casa no jogo de ida das oitavas de final. Pela Série B, o Goiás perdeu a chance de voltar ao G4. O time Esmeraldino teria assumido a quarta posição em caso de vitória sobre o CRB, mas agora está em sétimo com 25 pontos. O técnico Márcio Zanardi já pensa no São Paulo e tem desfalque para o jogo. O atacante Rildo não poderá atuar porque já defendeu o Juventude na Copa do Brasil. Marcão e Edson, Felipe, estão no departamento médico e serão avaliados até o dia do jogo. O lateral Diego, que deixou o último jogo com suspeita de lesão, também é dúvida. E por causa do confronto contra o São Paulo, a partida do Goiás pela 18ª rodada da Série B contra o Amazonas foi adiada e ainda não tem nova data definida pela Série B, pela CBF. O jogo seria na próxima segunda-feira. Portanto, o Verdão só voltará a campo pela Série B no dia 4 de agosto, fora de casa, contra a equipe do Novo Horizontino pela 19ª rodada do Brasileiro da Série B. Essas foram as informações de Atlético e Goiás para a Rádio Luziana FM no programa De Olho no Placar. Legenda Adriana Zanotto